Se eu visse aqui dentro do teu vejo lá de fora, era o que eu vi. Eu não sei. Foi bom. Eu tenho oito pontos. Eu tenho oito pontos também. Você é o Baiano agora? Eu não peço pra ninguém. Foi bom. Batou aqui com ele aqui, ó. Baiano batou aqui com o Otacílio. Eu tô comigo. Eu ganhei a Guiné. Eu já não tenho empate. Ponto aí na mão. Já tô esperando se perder uma partida. Não sei que... Se ele perder uma, ou empatar mais uma, vocês vão colar ele. Eu ganhei, eu ganhei. Quem empatou um monte não tem chance, não. Quem empatou três partidas no clube, não tem perder a mão, pessoal. Quem eu faço melhor de você? Comí que você empatou. Tem quatro partidas. Eu tenho quatro partidas. Eu tenho quatro partidas. Eu nem empatou três partidas. Tem um foda aí que tem que jogar. Não tenho o que jogar não, porque eu sei que é dois são certos. É, é um gordinho pra gente. Mais gosto tem que ir. É. O pessoal bateu no palco. 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 Porém, esse torneio não aceita três vencedores. E aí, quando estão ali no final da partida, o índio Lucas chega para o Gomes e fala o seguinte, olha, já tem dois vencedores com nove pontos. Aí, o Gomes fala assim, não, mas se eu ganhar essa partida, eu também vou ficar com nove pontos e vai ter três vencedores. E sempre que tem três vencedores, o torneio, ele volta, não tem vencedor nenhum. Todo mundo joga com todo mundo joga com todo mundo joga com todo mundo jogador. E aí, o Gomes perde e começa um novo torneio. Mas no final das contas, sim, mas no final das contas teve um jogo entregado, entendeu? Por exemplo, D8 e C7 também. E aí, branca toma, ele entrega mais uma e toma duas e está no caminho da dama aqui. Então, vermelhas ganham a partida dessa forma. Isso aqui é balão que a gente só toma uma vez e depois aprende, né? Aqui, A5 toma e tanto faz. Tomar para cá, para lá, está tudo bem. Tá bom? Então, aqui, quando o Otacílio tomou para G3, o Gomes jogou B4, C5 e o Otacílio tomou errado aqui. Ele tomou de D6 para B4. Se ele toma B6 para D4, ele está ganhando uma peça agora, não é verdade? O Gomes vai fazer o que aqui? Se ele montar, o Otacílio protege. Se ele não montar e ele montar em G1 e H2, aí perde no mesmo balão. Então, agora, dá um tempo, G7 F6, toma, entrega de D4 em C3, agora dá o mesmo balão que a gente viu anteriormente. Então, se o Otacílio tivesse tomado aqui de B6 para D4, quando teve esse lance, tivesse tomado de B6 para D4, teria ganho uma pedra de graça. Mas o Otacílio não viu isso e tomou de D6 para D4, então esse é o primeiro erro que eu queria mostrar para vocês. Aí o Gomes tomou para trás, corretamente, para frente ele perderia a pedra. Aí veio agora G3, H2, tinha que proteger agora, não tem mais o golpinho, né? D2, E3, G7, F6, A1, B2, saiu a pedra atrasada, F6, E5. Tudo linha de empate aqui, tá bom? E3, D4, F8, G7, D4, F6, faz a troca. F2, E3, B6, C5. E o Gomes, o bom aqui, eu até coloquei uma setinha ali durante o vídeo, seria jogar E1, F2. Porque se o Gomes joga E1, F2, agora o Otacílio para empatar, teria que sacrificar. Aí agora ele joga C7, B6, montando. E aí não importa, mesmo que suba C1, D2, depois D2, E3. Aqui pode vir B8, C7, C7, B6 também. Para manter linha de empate, então ficaria um empate complicado para o Otacílio. Porque tem um sacrifício antes, sacrifício é sempre uma técnica meio complicada de fazer. Mas o Gomes não jogou E1, D2, é 1, F2, aliás. Ele jogou E1, D2. E aí quando ele joga E1, D2, fica perdido com esse balão que o Otacílio daria. Mas o Otacílio também não viu. E5 para D4, C5 para B4. E agora vem o golpinho, tanto faz, né? Tanto faz tomar de C5 para E7, D8 vai fazer esse caminho. Ou tomar de E5 para C7, D8 vai fazer esse caminho. E vai chegar no mesmo lugar, tomando as mesmas peças. Agora G1, toma para E3, H2, monta G1 e faz dama. Então, nesse momento, a E3 iria para F4, com certeza. E aqui a gente tem uma bidiagonal com a dama e três pedras brancas. Então a gente já sabe, por questão de técnica, que essas três pedras não passam. A única coisa que eu tenho atrapalhando aqui é essa pedra de A7, B6, que eu tenho que tirá-la daí. E aqui eu tenho duas pedras, então eu tenho que vir combater. Quando ele vem, eu jogo B8, C7. Agora não adianta jogar H4, G5, senão eu monto de G1 e H2, certo? Então ele joga agora, por exemplo, F4, G5. Vem de volta. Se ele jogar G5, H6 aqui, eu continuo vindo de D6 para E5. Mas vou seguir uma outra sequência aqui, tá bom? Digamos que ele jogue G5 para H6. Vem. E agora, se jogar H4 para G5, eu entrego. Ele toma, eu tomo duas, aí mata tudo agora. Tá mais ganho do que nunca, porque essas três pedras vão chegar aqui e não vão conseguir passar. Bem, aliás, nem vou chegar aqui, né? Eu vou segurar com a dama aqui. Ela passa, mas eu seguro com a dama aqui na bidiagonal. Beleza. Uma outra sequência seria aqui, ó. Esse balão. Aí vem. Essa seria outra sequência, B8, C7. Agora, essas três pedras estão subindo, então eu venho com a 7, B6. Aí ela está subindo, eu jogo B6, A5. E agora fica aqui tudo protegido aqui na bidiagonal. E essas duas aqui, quando quiserem se mexer, eu tenho a pedra de D6 aqui vindo para proteger. Digamos aqui, ó. F4, G5. Aí vem D6, E5. G5, H6. E5, F4. H4, G5. Venho para A7. Tomo para trás. Eu continuo aqui, aqui não passa. E essas três aqui também não vão passar. Seria uma outra variante, tá bom? Então esse balãozinho aí que o Tassilio não viu, né? Dali em diante não adianta mais a gente analisar porque teve aquele jogo de compadre. Teve aquela fofada. Por isso que o nome do torneio é fofadinha. Tá bom, gente? Valeu aí. Obrigado pela atenção. Vocês viram que eu dei uma melhorada no layout aqui. Joguei a frasezinha de efeito. Deu trabalho, tá? Esse primeiro setupzinho deu trabalho. Espero que nos próximos já fique configurado dessa forma. Aí eu mudo só a frase. E as fotos do pessoal também. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.